O Centro de Operações Espaciais, inaugurado nesta segunda-feira, possui um conjunto de citações e tecnologia moderna e sustentável. Precisa virar para operar e misturar o sapérico. Já está chamando de licença de comunicações sapéricas. O Antônio Lógico, ano passado, o presidente ministro científico ficou no centro, o Brasil da Operação Lógica. O Antônio Lógico, ano passado, o Brasil da Operação Lógica. O complexo é formado ainda com o Centro de Operações Espaciais, secundário do Rio de Janeiro e com os acessos em Mato Grosso do Sul, a Santa Catarina e Bahia. Segundo o presidente da comunidade, já no Brasil, o complexo vai garantir mais segurança as reformações da administração pública. O pacante brasileiro vai atuar no centro municipal e procurando as fronteiras para garantir a segurança nacional. além de nos aposentividade de banda larga, repeteando milhares de pessoas públicas, unidades de família, contos de companheiras, áreas de gênero e quilômbola dentro do programa intermédio para todos. O ministro da Lógico, luminíaco da ciência, tecnologia, inovações e comunicações do ano passado. Este projeto está nos permitindo, nós não vamos levar a onda larga de alta capacidade até a escola pública do Brasil, qualquer que nos coloque no tempo da defesa.